Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como faz rota automática no QCAD Tava tendo problema em configurar as rotas Aqui é o esquema, ainda não é a rota, a rota é quando vai desenhar a placa Aqui é o esquema das ligações pra entender, fazer todas as ligações E gerar o arquivo pra o Java Free Routing traçar as rotas automaticamente Aqui eu tô ligando o LED que faltou nas GPO 12 e 14 Terminando de ligar o esquema, eu vou abrir o editor de placa Checando as ligações, eu vou abrir o editor de placa Aqui agora eu vou desenhar Onde os componentes vão ficar Vou fazer a atualização do esquema, das ligações E vou organizar os componentes Coop餅 Amém. Agora que eu terminei de organizar os componentes, vamos para o milagroso freeholding. Faz milagre. Por isso que a galera que fala o Java me deu, foi o Java que me deu. Realmente esse programa em Java resolve muitos problemas. Aqui eu vou selecionar o arquivo Spectre DSN para o freeholding Java traçar as rotas. Então vou abrir aqui o arquivo que o Kikad gerou no Java freeholding. Vou selecionar o arquivo Spectre DSN que o Kikad gerou. E ele vai abrir as rotas sem conexões. Agora é só clicar em Auto Rote que o milagre acontece. Observação, a máquina tem que ser boa. Processador, memória. Pronto. Porque o arquivo é pesado. Mas se a máquina é boa, rapidamente as rotas são traçadas. Estou. Milagre. Não precisa ficar pensando por onde passar a via, a rota por aqui, por aqui, por ali. Só clicar. Que ele já traçou. Essa dica já vale o joinha, hein? Então não esquece de seguir, curtir, compartilhar e me xingar nos comentários. Agora fiquem aí com as rotas no Kikad e depois o modelo 3D. Aqui agora eu vou exportar o arquivo Céssio Spectre que o Java gerou. Pronto. Prontinho. Segue, curte, compartilha, me xinga nos comentários. 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 Amém. Amém.